E aí pessoal que acompanha nosso site, o Adoro Terror, este é o primeiro vídeo com conteúdo próprio desenvolvido especialmente para o nosso canal. Como o assunto do momento infelizmente é o coronavírus, a gente resolveu começar com um filme que trata sobre o tema contágio, epidemia e vírus mortal. O diferencial do nosso site é que a gente raramente fala sobre lançamento, o blockbuster é um filme muito conhecido, sendo nosso foco filmes mais diferentes e menos conhecidos pelo público em geral. O filme que a gente vai falar é o Exército do Extermínio, dirigido pelo George Romero, aquele que é considerado o pai dos zumbis, já que ele dirigiu o clássico A Noite dos Mortos Vivos. O Exército do Extermínio foi lançado em 1973 e começa com um casal de crianças que descobre que o pai enlouqueceu. As crianças descobrem que o pai matou a própria esposa e está colocando fogo na casa com os filhos dentro. Logo depois, o Exército chega na cidade e começa a retirar as pessoas das próprias casas. Toda a população passa a ser obrigada a viver uma quarentena forçada no colégio da cidade sob a supervisão do próprio Exército. O Exército acaba não contando direito o que está acontecendo, diz apenas que houve um acidente com o avião do governo, que portava um vírus. Esse vírus estava numa vacina-teste e acabou sendo liberado ocidentalmente ali na região. Quem é contaminado pelo vírus vai morrer ou enlouquecer, não tem jeito. Conforme passa o tempo, o governo pede que os corpos dos que morreram pela contaminação sejam cremados. Isso causa um terror ainda maior na população. Claro que o medo se espalha e as pessoas começam a entrar em pânico. Nas cidades vazias, quem tenta fugir da quarentena é morto pelos soldados. Logo depois, a gente vai descobrir que o avião do governo continha, na verdade, um vírus experimental, que seria usado em uma guerra biológica. Portanto, ainda não havia cura para ele. O legal do filme é que ele mostra bem como se comportam quatro núcleos sociais. O primeiro é o Exército, que está cumprindo ordem para o outro governo, que omite muita coisa da população. O segundo é a população em si, que fica perdido no meio do fogo cruzado. Alguns aceitam o que o governo está fazendo e ficam na esperança da cura, já outros pegam em armas e partem para uma rebelião. Tem ainda a parte religiosa, que encara a situação pelo ponto de vista da fé e, por último, a classe científica, com os médicos correndo para achar a cura e trazer paz para a sociedade. O interessante do filme é que, apesar dele ter quase 50 anos, o caos social que ele mostra é muito, mas muito parecido com o que estamos vivendo hoje. O medo se espalha a uma velocidade tão rápida quanto o próprio vírus. Esta foi a dica de hoje, pessoal. Como eu disse anteriormente, esse é o nosso primeiro vídeo exclusivo para o canal. Portanto, por favor, toda crítica, curtida ou sugestão é muito bem-vinda. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.